Quando eu digo que no parque vou correr Na verdade eu amo Quando eu digo que no parque vou malhar Compro um caldo e um churro Eu tenho medo de infartar meu coração E confessar que eu tô virado num leitão Mas no bariguí eu conheci um personal E vai me emagrecer em um dia E nessa loucura de fugir do quero, quero Vou levando as voadeiras Corro mais do que na esteira É só chegar perto do ninho Desse passarinho e toma o ei O bicho do djanho Chega de mentira Nescau não é pra treino Quero, quero, eu te preciso Pra fugir no desespero Até pareço use and bolt No galento pra fugir De um hoje não Esse bicho é mais veloz que um ligeirão Treino de verdade Com qualidade Do bariguí eu fui correndo até o chaxim Treino de verdade Com qualidade Nem crossfit e queima tanto assim Treino de verdade Nem crossfit e queima tanto assim Nem crossfit e queima tanto assim